pela presença, espero não decepcioná-los. Meu nome é Rodrigo, trabalho como pesquisador principal na Intel, eu lidero o time de segurança da CPUs. A ideia dessa apresentação é a gente discutir um pouco sobre a segurança do computador moderno. Obviamente, por trabalhar com a Intel, meu conhecimento maior são as plataformas Intel, mas eu vou tentar generalizar quando possível, então já peço desculpa se alguma dessas generalizações causarem erros técnicos, tentarei evitá-los. Uma coisa que eu gostaria de falar antes de começar é que eu não estou aqui representando a Intel em si, então não tem nenhuma agenda oculta, agenda escondida, etc. Vocês vão ver que várias das coisas que eu vou mencionar, na verdade, não são boas sobre a segurança da plataforma. Eu vou tentar mostrar com o máximo de sinceridade possível alguns dos problemas que existem, por que esses problemas existem, como que a gente consegue unir e resolver tais problemas. E como nós estamos aqui em um evento que fala muito sobre liberdade, eu vou focar muito não só na liberdade do software, mas também na liberdade do conhecimento, que na minha opinião é ainda mais importante. Não adianta nada o software ser livre e ninguém conhecer sobre esse software, ninguém está olhando o código desse software. Então, o conhecimento, na minha opinião, é ainda mais importante e é isso que eu vou tentar pregar aqui durante essa apresentação. Uma outra coisa que é muito importante, por favor, não falem que eu trabalho na Macafe, eu não trabalho na Macafe, eu não tenho nada a ver com os antivírus deles, tá? Não que sejam ruins, ok? Só um alerta, né, antes da gente começar. Essa apresentação, ela foi desenvolvida junto com um colega meu, o Gabriel, ele, na época, trabalhava também na Intel. Várias das coisas que nós vamos mostrar aqui são ideias que a gente foi tendo, conforme a gente foi aprendendo cada vez mais sobre a arquitetura, e a gente começou a colocar essas ideias, transformar em POCs, etc. Tudo que eu vou falar aqui, as demonstrações, os códigos para fazer no computador de casa aí de vocês, estão todos disponíveis no GitHub, no final da palestra eu dou o link do GitHub para quem quiser brincar aí. Então, a agenda, basicamente, eu vou fazer uma pequena introdução, eu vou falar um pouco sobre um problema específico que são rootkits. Imaginem que são códigos que tentam garantir o acesso no computador. Esse vai ser o problema específico de segurança que eu quero focar, porque é mais interessante para poder mostrar algumas das características da plataforma. Eu vou falar um pouco sobre os erros que software acaba cometendo, porque as pessoas não leem corretamente os manuais, ou porque o software tenta abstrair através das camadas do software, o sistema profissional tenta abstrair das aplicações, o JVM da vida tenta abstrair das aplicações Java e assim por diante. Vou mostrar os erros que essas abstrações geram, porque alguém assumiu uma coisa que o hardware nunca prometeu, e vou mostrar como um atacante consegue abusar disso para ficar oculto em um sistema. Vou mostrar alguns casos interessantes. Na verdade, dois casos eu acho que são bem legais. Um é a ESNI, que na verdade é um conjunto de instruções para criptografia que foram criadas pelos processadores Intel, e que eu sem querer acabei divulgando uma forma de desabilitar essas instruções depois que elas já foram validadas como habilitadas na máquina. Essa forma não era documentada, passou a ser documentada em dezembro, porque eu sem querer divulguei ao público que isso existia, com POC, etc., para abusar o recurso, e no fim acabou sendo documentada. Vou mostrar alguns tricks com cache, para demonstrar que, na verdade, várias das coisas que o manual fala estão em abertos, e como você faz para olhar essas coisas que estão abertas no manual, que não são específicas, como você faz para demonstrar especificidade em uma máquina sua, e como você faz para abusar essa característica do cache. E aí vou discutir algumas tecnologias novas, simplesmente porque são divertidas. Então, assim, o índice de figuras, só para vocês saberem, na verdade, não tem índice de figuras, as figuras foram todas copiadas da internet, do manual, etc. Se algum de vocês fez alguma figura que eu estiver usando, me manda um e-mail que eu dou o crédito, mas não me culpem. Eu acho que, dentro de segurança da informação, eu diria que tem dois grandes problemas, e apenas dois. Se esses dois problemas conseguissem ser endereçados facilmente, nós teríamos resolvido o problema de segurança da informação, na minha opinião. O primeiro deles são assumptions, são coisas que você assume. Como a gente sabe, infelizmente, a grande massa de pessoas vindo para a computação precisava utilizar o computador. Então, o que acabou fazendo foi criando-se camadas, onde cada camada abstrai e facilita para a camada superior. O grande problema é que agora a gente só tem gente que conhece a camada superior. As camadas inferiores acabaram sendo esquecidas, porque as universidades focaram no que as empresas estavam querendo, as empresas queriam as pessoas na camada superior lá, porque era mais fácil, mais rápido, para implementar os sistemas deles. E isso criou uma situação onde essa assimetria do conhecimento é gigantesca. Então, assumptions são perigosas. Eu vou mostrar para vocês que coisas que foram assumidas por diversos softwares diferentes estavam completamente erradas. Em nenhum momento foi garantido pelo hardware que aquela assumption seria verdadeira. simplesmente alguém interpretou que aquilo seria verdadeiro, ou assumiu que seria verdadeiro, sem nem sequer interpretar, porque geralmente é o caso, e acabou gerando um problema. A outra questão de segurança que gera problemas é a composição. Quando você pega um monte de coisas que estão sendo assumidas, e você compõe elas num sistema completo, você tem um monte de coisa errada colocada no topo de coisas erradas. E aí você gera um problema que é realmente difícil de resolver. A gente sabe que os métodos formais, que as pessoas têm utilizado muito para a parte de segurança da informação, têm uma grande dificuldade, porque se os pré-requisitos que você definiu para o seu método formal estiverem errados, ou se o que você assumiu, que é o funcionamento do sistema no método formal, estiver errado, basicamente o que você provou também foi uma prova errada. E é por isso que segurança da informação é um problema tão difícil de ser resolvido. Esses dois elementos. Lembrem-se sempre desses dois critérios, quando eu estiver mostrando as coisas, porque cada um dos problemas que eu vou mostrar só existem e só foram possíveis de existir por causa de alguma coisa que foi assumida erradamente, ou algo que foi composto no topo de uma outra coisa, que gerou uma propriedade nova de segurança que não era esperada. Então, antes de começar, eu vou dar só alguns conceitos, simplesmente porque nem todo mundo conhece esses conceitos. Existe uma grande diferença entre o que é a arquitetura do computador e o que é a micro-arquitetura do computador. Em geral, a arquitetura é aquilo que o usuário interage com. Então, eu acho que é uma forma fácil de classificar a diferença entre a arquitetura e a micro-arquitetura. Algumas coisas que são definidas por implementação, mas que rodam por baixo do pano, que, na verdade, o usuário, no final das contas, não vê, não influencia diretamente o usuário, são consideradas micro-arquiteturais. E essa é uma questão interessante, porque percebam que a arquitetura do computador moderna, ela é bem definida. Você sabe que a ISA, as instruções suportadas, são todas documentadas, você tem um documento bem elaborado sobre isso, mas a micro-arquitetura não é. Justamente porque, quando você troca de uma geração para outra geração do computador, a performance aumenta, coisas mudam, e o que está mudando, basicamente, é a micro-arquitetura desse computador. Isso é interessante, porque criam situações onde, no manual, quando você está lendo, eles falam que, ah, o comportamento é inesperado. Ah, se você fizer isso, o tempo não é preciso. Mas a gente está falando de uma ciência exata. Não é que é inesperado, não é que é impreciso, é simplesmente porque, por ser micro-arquitetural, pode mudar. Então, você não deve esperar algo, porque, de geração para geração, aquilo pode mudar. O interessante é que muitas dessas coisas não mudam. Só que estão lá, em aberto, não documentadas, que, se alguém parar e realmente fizer experimentos, vai ver que aquilo não muda, e que aquilo, de alguma forma, pode ser utilizado para o benefício, no nosso caso, de um atacante. Obviamente, também pode ser usado no benefício de um defensor, mas não tem graça ser o defensor, então, a gente vai falar como se fosse um atacante. Tem graça ser o defensor, mas é só porque é importante entender como o ataque acontece. Alguns exemplos de coisas que são arquiteturais, por exemplo, são os registradores, as instruções, os modos de endereçamento. Tudo isso é arquitetural, tudo isso é muito bem definido, tudo isso está lá, documentado. Coisas que são micro-arquiteturais, são coisas mais específicas. Por exemplo, os tamanhos de cache, os comportamentos do cache, predileção de branches, caches de instruções, caches de resolução de endereçamento. Tudo isso é considerado micro-arquitetural. São essas as features que, em geral, se você pensa como um atacante, você deveria estar tentando focar e entender como elas funcionam. E, se você pensa como um defensor, você deveria entender se o seu software, de fato, toma em consideração essas características. Porque, se elas mudarem por alguma forma que o atacante consiga controlar, elas podem ser usadas para abusar o seu software, como eu vou mostrar. Só uma outra coisa que, nem todo mundo está super atualizado sobre o que é o computador, mas, basicamente, no computador moderno, a gente tem, no norte, aqui para cima, esse grande retângulo, é o que a gente chama do SOC da CPU. Então, a CPU, hoje, tem o gráficos dentro desse SOC, você tem o System Agent, que controla caches e acesso à memória, você tem o Memory Controller, que está conectado diretamente na memória. Na própria SOC da CPU, você tem o barramento para conectar uma placa gráfica externa. E, obviamente, você tem, para o sul, aqui para baixo, aquilo que era a antiga ponte sul, ela virou o PCAID. Na verdade, a ponte norte e a ponte sul, de antigamente, virou um único dispositivo que a gente chama de PCAID, que é onde todos os outros dispositivos estão conectados. Na verdade, eu só coloco isso, porque, como, por trabalhar na Intel, muitas vezes, eu acabo lançando termos do tipo, ah, isso aqui está no norte. Quando eu falo, isso aqui está no norte, é basicamente, está na CPU ou nessa SOC da CPU. Se o negócio está no sul, está simplesmente nessa PCAID, está conectado nos seus dispositivos. Mas o que importa é que, se você tem, por exemplo, um endereçamento, o endereçamento tem que ser decodificado, como sendo o mesmo endereço, em todos os elementos que usam esse endereçamento. Se, por exemplo, um dispositivo que está aqui no sul, ele está acessando um determinado endereço de memória, e, para esse dispositivo, o endereço aponta para a memória fixa, sei lá, física 0x8000, por exemplo. Se, no norte, esse endereço não for visto como o mesmo endereço físico, você vai ter problema. Esses problemas podem ou não ser de segurança, mas que algum problema pode acontecer, pode acontecer. E são esses tipos de coisas que o atacante, obviamente, vai abusar. Como eu disse, eu vou focar em rootkits, imaginando que alguém tem acesso àquele computador e essa pessoa quer se esconder dentro do computador. Então, quando você rodar um software, por exemplo, um software de forense, você não vai conseguir ver esta pessoa. A ideia seria esse o foco que eu vou dar nessa apresentação. Para desenvolver um rootkit hoje, você tem uma série de desafios. Recursos de sistemas operacionais, coisas de segurança que você tem que vai passar, sistemas de antivírus, e etc., que são desafios necessários para você ter um rootkit que roda. Então, por exemplo, em ambientes Microsoft, você tem, hoje, o kernel exige que drivers sejam assinados, em ambientes Linux, você tem o fato de diversas distribuições usarem versões do kernel diferentes. São todos os problemas que o rootkit tem que lidar. Esses problemas, para mim, não são importantes. A gente sabe que eles já sabem lidar com isso. Todos os rootkits hoje funcionam, tanto Linux, Windows, IX, Solaris, FreeBSD, não faz diferença. Então, a gente sabe que esses problemas são problemas resolvidos. Algumas das capacidades que o rootkit propõe, eu também não vou focar. Então, por exemplo, o rootkit tem que fazer connect back para poder ser administrado, encontrar outros pares em uma rede, enfim, esses mecanismos que o rootkit provê, para mim, também não são importantes aqui para essa palestra, simplesmente porque são problemas resolvidos. A gente sabe que os rootkits se comunicam, a gente sabe que colocar um proxy na rede, os rootkits conseguem bypassar. A gente sabe, isso a gente já sabe que é possível. Eu vou focar justamente no rootkit tentando evitar uma análise. Então, digamos que você, imagina que a máquina foi comprometida, e agora você ativamente vai tentar detectar esse código na máquina. O que um rootkit pode fazer para evitar a detecção? Então, eu vou começar cobrindo algumas coisas antigas, tecnologias que são bem antigas, por exemplo, IVT, IDT, são coisas que são antigas, que imagino que todo mundo conheça, mas eu vou dar uma explicada no que é, antes de cobrir, não se preocupem, mas são coisas velhas. Simplesmente porque quando você cobre um negócio velho, e você mostra que um software moderno não consegue lidar com um negócio que existe desde a década de 80, você começa a clarificar qual que é o problema que a gente está enfrentando. E depois eu vou indo para algumas das tecnologias mais novas, coisas que são muito mais difíceis de serem conhecidas, e que aí também o problema obviamente existe, mas é mais entendível porque são coisas mais novas. Então, eu vou começar com o IDT e IVT. Então, imagina que quando a sua plataforma está botando, ela está em modo real, então, toda vez que existe uma interrupção, essa interrupção vai para uma tabela de interrupções, que ela é endereçada para um registrador. O registrador que endereça onde está essa tabela na memória, chama IDTR. Esse registrador é o mesmo nome, você estando em modo real ou estando em modo protegido. Quando o sistema profissional boota, ele, em algum momento, ou o bootloader ou o sistema profissional, acaba mudando para modo protegido do computador, que é onde você tem suporte a muitos processos, defesas entre o que um processo pode acessar na memória versus outros, modo protegido versus, desculpa, modo kernel versus modo usuário, enfim. Quando você está no modo protegido, certo? Você tem uma tabela que é a tabela IDT. Quando você está no modo real, a tabela é a tabela IVT. O registrador que aponta para onde a tabela está em memória é exatamente o mesmo. Só que o formato da tabela é diferente dependendo do modo de operação que o seu sistema está rodando. Beleza. Dentro da IVT, certo? O que você tem é basicamente esse formato. Você tem basicamente o seu seletor e o seu offset. E cada entrada dessa tabela é uma interrupção. Então, o IDTR, esse registrador IDTR, ele aponta para a interrupção zero. Se você tiver a interrupção no vetor de interrupções que está vindo for a interrupção 1, ele simplesmente vai no elemento 1 da tabela e assim por diante. O IDTR aponta, então você tem IDTR mais o offset na tabela que você quer. O interessante é que em modo real os endereçamentos são 16 bits. Então, a tabela vai ter elementos de 16 bits nessa tabela. No modo real, você não tem proteção de memória. Então, na tabela, você não tem informações de proteção de memória, de modo de execução e etc. Quando você está no modo protegido, você tem uma outra tabela que é a IDT. Ela é apontada pelo mesmo registrador que é o IDTR, mas ela é diferente em modo 32 e 64 bits, basicamente porque em um você tem 32 bits de endereçamento e no outro você tem 64 bits de endereçamento e ela ainda tem as informações de proteção. O que acontece? Quando um software forense tenta buscar se alguém fez alguma mudança na tabela, em geral, o que eles olham? Eles olham a localização dessa tabela na memória, eles parceiam as entradas nessa tabela e basicamente encontram se as entradas apontam para o lugar original. O problema é que eles não olham o modo de execução que essa máquina está. O que acontece se um rootkit muda o modo de execução toda vez que ele está interceptando uma chamada da tabela? Quando alguém parceia, você está parceando a entrada 1, por exemplo, só que na verdade a tabela ainda está parceando a entrada 0, porque o modo de endereçamento é maior e a tabela tem um tamanho maior. Então, o rootkit simplesmente consegue ficar oculto no sistema. Se você garantir que esse offset do endereçamento, que, por exemplo, dentro de um endereçamento de 64 bits, o offset de 32 bits continua sendo um endereço válido, uma ferramenta que está analisando olha o endereço, vê que é um endereço de 32 bits original, mas, na verdade, você está redirecionando todas as chamadas para um endereço completamente diferente. Por que as ferramentas não olham qual é o modo de execução da CPU na hora que elas vão fazer o parsing? Simplesmente porque, em geral, o que a ferramenta Forense faz? Ela faz um dump de memória. Quando ela faz o dump de memória, o modo de execução da CPU não faz parte de um dump de memória. Ele é uma configuração interna da CPU. Essa informação não está disponível. Como o modo de execução pode ser mudado a cada vez que você executa, você consegue simplesmente mudar em runtime. Você muda, executa o que você quer, intercepta tudo o que você quer, volta para o modo antigo. E assim por diante. E a máquina simplesmente aceita, o computador é burro. Então, isso daí, na verdade, é uma coisa antiga, mas olha que interessante. Eu peguei o Volatility, uma ferramenta Forense, Open Source, etc. Se você olhar, eles já começam com o primeiro erro que já é bem interessante. Eles nem sequer checaram o ponteiro da IDTR para onde aponta. Eles diretamente pegam o offset no kernel do Windows que a IDTR sempre aponta, porque o Windows aponta para esse local de uma forma fixa. Então, eles simplesmente colocaram hardcoded no Volatility. Olha aqui, a IDTR vai estar aqui, a base da IDT é nesse local e eles saem parciando a base da IDT. Eles nunca olharam sequer o registrador. Ou seja, você quer bypassar a detecção dele, você simplesmente faz essa tabela inteira mover para um outro lugar da memória, muda o IDTR apontando para essa nova localização da memória, para o Volatility, quando ele fizer a análise, ele continua olhando o local original. Ele não vê que você mudou. A CPU sabe que mudou, porque você mudou o registrador, ela passa a usar em outro local. Simplesmente bypassa completamente. É interessante porque, assim, o código é open source, certo? Na verdade, qualquer um poderia ir lá e corrigir. Eu não vou corrigir, mas quem tiver interesse em contribuir com o Volatility, está aí uma coisa só a ser feita. Uma outra coisa que eles acabaram errando e que eu achei sem querer, já que eu estava olhando o Volatility para olhar isso, foi, olha só que interessante, eles olham, onde está marcado em vermelho, eu sei que quem tiver no fundo não vai conseguir ver, mas imagina que toda hora que eles estão procurando símbolos exportados pelo kernel do sistema operacional, eles verificam, por exemplo, ah, esse endereço que está aqui, essa função no kernel do sistema operacional, ela está na lista de símbolos exportados por esse kernel? Se tiver, beleza, pode, se não tiver, é um ataque. Então, o que você faz? Você simplesmente carrega a sua função e exporta, você publica ela. ao invés de tentar esconder, você mostra para o sistema que está lá e ele simplesmente não detecta, ele não alerta. Então, olha que interessante, eles assumiram que o atacante quer se esconder, mas eles não pensaram no caso, e se ele não quiser? Ou se ele errar, ou se ele de propósito tentar colocar. Então, é mais um exemplo de assumptions sendo feitas completamente erradas. E tudo porque eu fui olhar só o modo, e percebam mais, dentro do parser deles, certo, eles estão verificando aqui se é 32 bits, certo, logo no começo do código eles verificam se é 32 bits ou 64 bits. Em nenhum momento eles verificaram se está em modo real. Eles simplesmente assumiram que por ser um stamp racional moderno, ele não vai ser mudado para o modo real. Eles não pensaram que o atacante pode mudar para o modo real conforme for conveniente, por exemplo, no clock da máquina, então a cada clock ele muda para o modo real, intercepta o que ele quer interceptar e volta para o modo protegido. A máquina vai continuar funcionando, só que você está invisível ao volatility. Beleza. Continuando. Só por fã, quando você começa a olhar esses códigos, você acaba achando coisas interessantes. Dentro do detector deles, de malware especificamente, eles têm um código e dentro do comentário do código eles colocaram assim, a gente não faz esse código para 64 bits simplesmente porque interceptar coisas no kernel do stamp profissional, no caso Windows, 64 bits é proibido. eu não lembro de malware que respeita as regras, mas percebam que interessante, eles simplesmente tiveram uma assumption, o cara que estava desenvolvendo, ele assumiu que a proteção que a Microsoft colocou funcionava bem e simplesmente ele nem sequer checa. Então, quando você está rodando a ferramenta, ela é open source, ela está disponível, mas se você não parar e gerar o conhecimento e ler o código e entender que ela fez essa assumption, você simplesmente não vai saber, você acha que está rodando e ela não está, na verdade, nem fazendo nada numa máquina 64 bits. Uma outra coisa interessante, que você vê como são as assumptions, a proteção da Microsoft, ela assume que o atacante não tem controle sobre o ambiente virtualizado da máquina. Se o atacante tem acesso ao modo kernel, ele consegue colocar um hypervisor e via hypervisor ele consegue sim interceptar as coisas do kernel do Windows sem ter assinatura e o volatilio simplesmente assume que ele não faz nada, então ele também não checa. Então, olha que legal, tudo capacidade do computador, capacidade que é documentada, que é conhecida, só que uma pessoa assumiu uma coisa, a outra foi desenvolver um software que detectava o lado malicioso, acreditou no que a primeira assumiu e tudo saiu errado. No fim, é um software que não vai fazer nada, certo? Então, eu acho que esses dois casos são os casos mais simples, então agora vamos começar a ir para alguns casos mais interessantes, porque esses são muito fáceis. Então, antes de eu ir para lá, deixa eu deixar claro que o pessoal do volatilio tem um puta não valor, eu não estou criticando o volatilio, o volatilio foi o exemplo por ser open source que eu peguei, certo? Mas, todos os softwares de forense e softwares de segurança em geral acabam fazendo esse tipo de assumptions similares, simplesmente porque é mais fácil, é muito mais fácil você assumir que determinadas coisas não vão acontecer, porque elas são mais difíceis de serem entendidas e detectadas. só para deixar claro que não é uma crítica ao volatilio. Então, vamos lá, o caso do ASNI. Então, o ASNI, ele foi um conjunto de instruções criadas pela Intel, só para deixar claro, esse caso do ASNI eu documentei em uma revista chamada POC GTFO, eu não sei quem, alguém aqui já leu essa revista? A ideia da revista POC GTFO é tipo, literalmente, ou você tem uma prova de conceito ou cai fora, get the fuck out. Essa revista é uma revista que foi feita pela comunidade de Hacking, aonde cada coisa que você demonstra, você também tem que lançar o código que implementa aquela coisa para que as outras pessoas consigam reproduzir. Então, essa técnica que eu vou mostrar, eu lancei ela no POC GTFO, quem não conhece essa revista deveria conhecer, a revista é um PDF que também é um zip, que também é um arquivo criptografado que você consegue botar e jogar um joguinho com ela. É bem interessante, é bem legal, é literalmente, se você quer entender sobre o computador, essa revista é essencial, é leitura literalmente essencial. Mas vamos lá, o ISNI, ele simplesmente foi uma forma que a Intel criou, são instruções criadas pela Intel para ajudar na computação de criptografia, então ela acelera o uso criptográfico, são diversas instruções, mas olha que interessante, existe uma MSR, a MSR é Model Specific Register, é basicamente registradores que não são garantidos de continuarem em existência entre diferentes versões da plataforma, mas nesse caso esse existe desde que o ISNI surgiu e continua sendo o mesmo, mas é um registrador que é o 13C que ele permite você desabilitar a instrução, olha que interessante, imagina que você tem a instrução, você checa, ei, eu posso usar a ISNI, eu sou um software, eu quero fazer criptografia, eu posso usar essa instrução de criptografia, a CPU fala, pode, a instrução está disponível, aí a hora que você usa a instrução foi desabilitada, o que acontece quando uma instrução está desabilitada e você chama ela, basicamente a CPU lança um UD, que é um invalid opcode, que é uma exceção, e alguma outra coisa, um geraciador de exceção, no caso no sistema profissional, vai ser executado, então olha que interessante, se você como atacante quer influenciar todas as operações criptográficas de alguém, o que você faz? Você espera a pessoa checar pelo ISNI, pela existência, depois que a pessoa checou, você desabilita a instrução e você simplesmente intercepta o UD, então você não está olhando para o binário, para a aplicação do cara que está executando, você não precisa fazer nada com a aplicação do cara que está executando, então todos aqueles mecanismos de aplicação que checam a própria integridade, você não precisa lidar com eles, e toda vez que uma instrução criptográfica for executada, o seu código é executado, e você pode, por exemplo, implementar com a sua própria chave criptográfica e retornar, por exemplo, ou você pode simplesmente salvar a informação que foi antes de ser criptografada, enfim, você pode fazer o que você quiser, e isso é uma feature que não era documentada até dezembro. Para checar se a sua BIOS implementa ou não o lock, porque essa feature, se você olhar aqui na MSR, o primeiro bit é um lock, que vocês vão perguntar, como é que você descobriu que essa feature existia? Obviamente, bom, eu descobri lendo o microcódigo, mas qualquer pessoa poderia ter descoberto fazendo engenharia reversa da BIOS, e aí entra de novo a importância das coisas serem abertas, porque se ela não é aberta, tem que ser engenharia reversa, eu vou mostrar como que você faria a engenharia reversa desse caso específico, mas se fosse aberto, você simplesmente olha o código. O legal é que esse bit especificamente, na BIOS Open Source, no Core Boot, está lá, ele é setado, não se fala para que serve, mas ele está sendo setado, ou seja, não adiantou nada ser Open Source, os pesquisadores não estavam olhando aquele código e fazendo a pergunta, tá, beleza, tem um bit que está sendo setado, eu estou vendo que o bit é setado, para que serve esse bit? Então, eu acho que é legal de ver como o conhecimento é muito mais importante do que apenas o software, certo? O fato desse bit não ter sido documentado torna muito difícil para alguém achar que isso acontece. Obviamente, você teria que ver o fluxo completo da BIOS para entender o que está acontecendo. Então, vamos lá, eu disponibilizei, junto com esse projeto ChipSec, o projeto ChipSec é um projeto da Intel para poder fazer análise da sua BIOS. Então, qual que é a ideia? Existem diversos locks de segurança que a sua BIOS tem que setar. Então, por exemplo, você compra, sei lá, nesse caso, um laptop Dell, da Cris. Esse laptop Dell tem uma BIOS que a Intel faz uma BIOS de referência, a Dell vai lá e implementa os recursos da Dell em cima dessa BIOS e é a BIOS da Dell. O Lenovo vai ter o BIOS Lenovo e assim por diante e se você quiser, alguns sistemas são suportados com o Core Boot que é uma BIOS Open Source. Mas, basicamente, você tem que ter garantias que os locks que têm que ser setados estão sendo setados. O Chipsack, ele pega e verifica se esses locks são setados e também é um projeto Open Source. Eu realmente recomendo quem quer aprender sobre como a sua plataforma funciona, dar uma olhada no Chipsack para entender alguns desses bugs que existem. Dado que eu mencionei o Chipsack, só para ser completo, eu vou mencionar um outro projeto também, Open Source, que é o STM, que é o System Management Transfer Mode. É um projeto Open Source que é um código de referência onde você tem um Hypervisor Zen que quando a sua máquina vai botar, esse Hypervisor divide tudo que está rodando nesse modo de execução da CPU que é o SMM e não deixa ele acessar a memória. Então, a ideia é bugs que tem no firmware, bugs da sua BIOS, não afetarem a segurança do seu sistema profissional. É outro código Open Source que precisa de gente ajudando e que pouquíssima gente sequer sabe que existe. Alguém aqui já viu isso? Duas pessoas. Beleza, contando comigo, né? E só uma outra coisa também, só para também, já que eu estou falando de alguns projetos Open Source, tem um outro que é o IKGT, que é um módulo de kernel para Linux, também desenvolvido pela Intel, que usa a virtualização para também isolar partes do sistema e colocar ACLs. São alguns projetos que tem que olhar. Deixa eu voltar agora para a apresentação, já falei de algumas coisas do Open Source. Quando a gente está atacando a instrução SNI, como eu disse, a gente vai interceptar a exceção UD e quando a exceção UD acontecer, vai significar que alguém está executando um código do AES, uma criptografia, e a gente consegue executar o código malicioso ao invés disso. Para a gente poder usar isso para outros propósitos, para que mais que alguém utilizaria, além de fazer um rootkit? Por exemplo, você consegue usar isso como uma técnica de anti-desassembling. Então, imagina que você quer evitar que alguém analise um código seu que está rodando. Então, o que você faz? Você divide o seu código em duas partes. Uma parte em modo kernel, que simplesmente lida com a exceção UD e uma parte em modo usuário. Você executa a parte em modo usuário, mas você desabilita a instrução SNI na hora que você quer que o modo kernel rode. Automaticamente, você criou um canal de comunicação entre o modo usuário e o modo kernel, mas é um canal indireto. Ferramentas de desassembling não sabem que esse canal indireto existe e são incapazes de seguir a detecção. Isso daí bypassa qualquer antivírus. Então, você pega qualquer código que o antivírus teria que detectar, você divide a funcionalidade do código em duas partes e simplesmente usa isso como um canal de comunicação. O antivírus é simplesmente cego. Não para falar que o antivírus seja inútil. Como eu disse, eu ia falar como é que você faria a engenharia reversa dessa BIOS. Então, para fazer a engenharia reversa da BIOS, em geral, você usaria um JTAG. Basicamente, você conecta na CPU e a ideia é você conseguir parar a execução da plataforma desde o começo dela. no caso, eu só estou mostrando aqui que eu tenho essa placa-mãe, aí é uma placa-mãe de desenvolvimento da Intel, mas tanto faz. Qualquer placa-mãe que você conecta no JTAG dela, essa caixinha azul, ela simplesmente é um transponder que ele vai transformar a saída, os comandos que eu mando na USB para comandos JTAG. É simplesmente um facilitador aí. Você consegue comprar uma caixinha dessas piratas completamente legal na internet, por, sei lá, 800 dólares, 500 dólares, enfim. Ou seja, não é nada que você tenha que ser parceiro ou nada para comprar, porque o pessoal vaza. E aí, o que você faz para fazer a análise da BIOS? Logo na inicialização do sistema, imagina que o firmware da BIOS, que é o firmware que inicializa o seu computador, ele não sabe ainda qual computador ele está inicializando. Então, ele vai tentar fazer um monte de coisa que talvez não sejam suportadas pelaquela CPU. Certo? Então, ele tenta acertar um lock. Se o lock não existe, vai gerar um PF. Então, o que acontece? A BIOS tem que, de alguma forma, lidar com erros. Para a nossa conveniência, o que a BIOS acaba fazendo? Eles pegam, logo no começo da BIOS, eles tratam que todos os erros que acontecerem vão para um cara genérico que simplesmente manda continuar a execução da BIOS. Então, o que eles fazem? Ao invés de, no código da BIOS, eles tendem que checar modelo de CPU, versão de patches, para antes setar coisas, eles simplesmente saem setando tudo e se tiver algum erro, o código de exceção dele simplesmente manda continuar a execução. Aquela instrução é pulada. Então, olha que legal. Quando você quer analisar a BIOS, você faz com que esse mecanismo da própria BIOS te ajude. Então, você coloca os códigos de erro, você coloca para você. E aí, você consegue saber tudo o que a sua plataforma não suporta e suporta. Já pela própria BIOS, simplesmente porque ela vai setando por você os locks. E aí, você consegue ver quais são os locks que ela seta, quais são os MSires que ela acessa que não são documentados. Bem interessante, certo? Então, essa seria a forma de você olhar esse. Especificamente, o ASNI, ele é uma instrução criptográfica. E o que acaba acontecendo? Por que existia um bit de desabilitar? Por questões legais. Imagina que quando você exporta a tecnologia para certos países, eles não permitem que criptografia forte seja utilizada. Acho que uma série de países vem em mente. O Brasil é um dos que está tentando banir criptografia para os usuários, mas não deveria. Então, o que acontece? Para esses países, o que Intel faz? Ao invés de ter que gerar um novo hardware, simplesmente vai lá e desabilita a instrução e aplica o lock. Então, confirma, você consegue desabilitar o recurso e está compliant com as regras daquele país. Como você habilitaria se você quiser habilitar de volta? Ou, como você desabilitaria o log se você quiser brincar na sua máquina de fazer isso? Você simplesmente, no debugging da BIOS, você procura pela instrução que está setando, a instrução MSR, write MSR, que está setando o registrador 13C. você simplesmente procura por essa instrução e substitui por NOP. Automaticamente, você desabilitou o lock que sua BIOS seta ou, se você quiser, você pode forçar a setar o lock na inicialização da sua BIOS se ela não fizer. E você consegue proteger a plataforma desse tipo de ataque. Uma coisa, como eu disse, como a BIOS seta o GP, todos os erros vão para um render que simplesmente faz o resume, se você quiser aproveitar isso para fazer testes, você também pode. Então, se você quiser saber se um determinado recurso está disponível naquela sua BIOS, você consegue simplesmente setar o recurso. Se der erro, a BIOS vai continuar inicializando normalmente. Você não precisa muito se preocupar em dar pau na sua máquina. Então, é uma coisa legal para quem quiser fazer engenharia reversa da BIOS. Quem não quiser fazer engenharia reversa da BIOS, tem o Core Boot, que é open source e tal. É uma forma também de dar uma lida do código, se vocês preferirem, mas engenharia reversa é mais divertida. Bom, falando sobre desabilitar instruções, quando eu vi isso do ESNAI de poder ser desabilitado, eu fiquei pensando, tá, o que mais eu poderia talvez desabilitar que seria um problema? Porque sempre vem aquela pergunta, se esse é um problema, é bem possível que o problema se repetiu. Porque as pessoas, em geral, elas tendem a copiar os padrões das coisas que elas fazem. Então, eu comecei a olhar de novo no código do Volatility e eu vi um código que eu achei interessante no Volatility. O Volatility, ele simplesmente tem um cheque, ele está olhando se a máquina era 32 bits, ele assume que a função de fazer system call, de fazer handling de system call, é a sysenter. E se a máquina era 64 bits, é a função system call. Aí eu fiquei, caramba, por que eles fazem isso? Será que em 32 bits só a instrução sysenter pode ser usada para system call? E será que em 64 bits é só a instrução system call? No fim, eu percebi que não. Na verdade, o Linux, por padrão, assume isso porque a função system call é mais rápida. Então, se a máquina é 64 bits, ele só usa essa forma de fazer a entrada para o modo kernel. Então, olha que legal. O que acontece se a gente olha no manual como funciona essa instrução system call? Olha que legal. Ele tem um bit que ele fala assim, se esse bit FSCE não for 1, o que acontece? Dá um UD. A instrução não é suportada. Então, olha que legal. A instrução para entrar entre modo usuário para o modo kernel pode ser desabilitada. Em qualquer máquina é 64 bits. Então, todos os programas quando tentam chamar uma system call na verdade, ao invés de entrar para a system call handler do kernel do Linux vão gerar um UD e vão para o UD exception handler no kernel do Linux. Então, qual que é a melhor forma de você interceptar todas as chamadas de sistema no kernel do Linux sem ter que bypassar os recursos de integridade de segurança que o kernel coloca? É você simplesmente desabilita a instrução e simula a execução do que essa instrução faria para a system call que você não quer interceptar e chama o original para a system call que você quer. genérico. Funciona no Linux? Funciona no Windows? Enfim, no Linux é mais divertido. Então, percebam de novo, o volatility é completamente cego ao fato de que todas as system calls nesse caso poderiam ser interceptadas. Ele não vai ver, ele não vai te alertar. Simplesmente porque ele assumiu, está lá, está no código. Se é 64 bits, necessariamente é essa a instrução utilizada. Só que ele não parou para ver que a instrução pode ter sido desabilitada. automaticamente, de novo, ele fica cego. Automaticamente, de novo, você bypassa o sistema de segurança, você bypassa as formas, as proteções dos mecanismos de proteção que geram a integridade de toda a system call list. Tudo isso bypassado. Genérico. O legal, é óbvio que já que eu mostrei duas formas de atacar a plataforma desabilitando instruções, agora qualquer nova forma de desabilitar instruções é crédito meu. Isso é brincadeira. Mas, pensem que deve ter outras. Eu achei duas, mas provavelmente tem muitas outras. Eu realmente recomendo dar uma olhada. Beleza. Continuando. Caches. Caches é uma das coisas mais perfeitas que surgiram na computação. A forma de otimizar coisas. E é legal, porque tudo que a gente colocou cache teve bug de segurança. Já pararam para pensar nisso? Quando inventaram proxy, tinha infecção do proxy. Quando tem cache de DNS, tem poison do cache de DNS. E aí, o cache de computador teve o async de DTLB, que foi o Shadow Walker que escondia código. Ou seja, tudo que a gente colocou cache tem bug. É legal isso, né? Soa a melhor área para a gente olhar. Mas eu fiquei pensando, putz, será que num computador moderno ainda teria bug? Pô, é moderno, né? Tanta gente inteligente trabalhando nessas empresas com algumas exceções tipo eu, mas tem tanta gente inteligente fazendo que não é possível. Então, só algumas características. O writeback seria você escrever na memória através do cache. Cache hit é quando você está acessando algo e acertou o cache. Cache miss, você está acessando algo e não está no cache. Então, você vai ter que ir, no caso, para a memória maior. Eviction é você tirando algo do cache. Fill é você colocando algo no cache. Só algumas terminologias aí. O controle do cache na plataforma é extremamente simples. Na verdade, tudo isso daqui são elementos que conseguem controlar como o cache funciona. Isso aí é do próprio manual. Só para dar uma ideia para vocês. Vocês têm um registrador de controle que é o CR0, onde vocês têm um bit que é o cache disable e o bit NW, que controla o comportamento do cache de uma forma geral na plataforma. Por sinal, o bit cache disable não desabilita o cache, mas é óbvio que chama cache disable, porque tem sentido. O CR3, ele tem o bit PCD e PWT, onde controlam comportamentos daquela página específica ou daquele directory específico de memória. Você tem o CR4, que tem o PGE, que controla globalmente o comportamento do cache, apesar do CR0 também fazer isso, porque não colocar também em outro registrador. Você tem os NTRs, que controlam o comportamento do cache para uma determinada região de memória e você tem os PATs, que controlam o comportamento de cache para determinadas áreas de memória também. Então, como vocês devem ter notado, é tudo duplicado. Por quê? Porque, na verdade, começou-se sendo um único bit no CR0. Aí precisou de um outro, tinha o bit vazio. Aí precisou de outro, não tinha mais, então usaram o bit no CR4. Aí precisou de uma coisa específica, então criaram os MTRs. Aí precisava de mais uma coisa para fazer, então criaram os PATs. E assim por diante. Obviamente, a plataforma foi se expandindo. Qual que é o problema? A combinação deles, se um falar que pode e o outro falar que não, quem que manda? Obviamente, o manual, de alguma forma, tem que documentar isso. E o manual documenta em boa parte, exceto as partes que não. E aí que é legal, as partes que não são documentadas são as mais interessantes da gente olhar. Então vou mostrar algumas coisas interessantes. Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que a gente pode abusar de cache? Porque acho que o mais legal quando você está pensando na TACA é primeiro pensar no que você pode fazer. Então imagina que legal. Antigamente, você podia desabilitar o cache L3. Certo? Então imagina que você vai acessar um dado, o cache está desabilitado, você estaria sempre acessando pela memória. Nas tecnologias Netburst, é bem velho, 2006. Se você consegue desabilitar o cache, você consegue criar uma situação onde um código malicioso é colocado no cache, você desabilita o cache, qualquer ferramenta que está escaneando a memória não consegue ver, porque o cache está desabilitado e o código só existe no cache, ele não existe na memória. E toda vez que você quiser acessar, você simplesmente só habilita o cache. A área de memória, os acessos, tudo continua igual, só que tem hora que vai dar hit, tem hora que não vai dar hit. Bonito, né? Obviamente, as pessoas maliciosas perceberam isso, não sei porquê, e começaram a usar. Então, foi removido esse recurso. A vida era fácil, era possível fazer. Bem possível. Simples assim, trivial. Não vou nem falar que no Atom ainda é possível, porque é. mas esquece Atom, a gente está falando de atacar computadores de verdade, né? Putz, está gravado isso, não é? Caramba. Bom, eis que surgiu de novo a questão de assincronismo de cache, apesar de os ataques em teoria teriam sido todos bloqueados, surgiu de novo numa apresentação no CCC. Olha que legal. Eu não sei se vocês se lembram, mas em 2011 surgiu o ataque Code Boot. A ideia era, você tem uma máquina com criptografia total de disco, mas a sua máquina está ligada, alguém rouba esse computador de você e ele quer abrir o seu HD. Como a máquina está ligada, a chave está em memória. Então, o que era o Code Boot? Eles congelavam a memória, conseguiam mudar a memória para um outro computador e liam a memória. Quando surgiu o Code Boot, foi aquele desespero, porque em teoria todo mundo estava vulnerável. Todas as implementações eram vulneráveis. algumas implementações começaram a dividir a chave em memória para tentar diminuir a forma probabilística de alguém encontrar a chave. Enfim, diversas técnicas surgiram e, especificamente em 2011 no CCC, que é o Chaos Computer Club, eles simplesmente, um cara chegou lá e falou assim, cara, por que a gente não põe a chave só no cache e desabilita o cache? Essa apresentação do cara, para mim, foi brilhante. O cara teve uma ótima ideia. E ele foi lá e mostrou como fazer isso. Ele mostrou como desabilitava o cache, como fazia e etc. Beleza. No final da palestra dele, quando ele acabou, alguém perguntou, tá, como é que você sabe que o dado só está no cache e não está na memória? Porque quando você lê, se está dando hit no cache, vem o que está no cache. O cara falou assim, eu não sei. Eu simplesmente fiz o code boot e não consegui achar a chave em memória. Ou seja, ele não tinha uma forma de provar que o negócio que ele estava fazendo de assincronismo de cache funcionou ou não. Algumas pessoas nessa discussão, nessa palestra, propuseram usar DMA. Ou seja, pegar um dispositivo, faz DMA, acesso direto na memória, se vier a chave é porque está em memória, se não vier é porque está em cache. Então, eu vou fazer uma interrupção antes para discutir sobre essa proposta de usar DMA. Na plataforma Intel, não vai dar para ver nada, mas na plataforma Intel em geralmente dá para ver algumas coisas. Mas eu vou explicar para vocês. Imagina que isso daí, tudo, seja aquele SOC da CPU. Isso tudo aí, esse desenho todo, é a sua CPU. Então, você percebe que você tem o PCI conectado ali, entrando em uma entrada da CPU, e você tem o DMA. O DMA é aquela interface que conecta entre a CPU e a PCAID. Quando você tem um DMA, quando um DMA é enviado para a CPU para poder ir para o controlador de memória, imagina que, eu falo na CPU, mas lembra que é o SOC da CPU, então não é exatamente o core que processa, mas é uma parte dentro do SOC da CPU. Ele tem um cara que chama DMA Arbitrator. Basicamente, o DMA vem, cai nesse cara que é o arbitrador de DMA, esse arbitrador de DMA pega essa requisição de memória e divide ela em duas. Uma parte, ela manda para uma parte da CPU chamada SIBO, que é responsável pelos caches, e o look-up do SIBO começa a acontecer e uma outra parte ele manda para a memória. O que acaba acontecendo? Como o cache é muito mais rápido, o SIBO vai retornar se está em cache antes da memória responder. Se está em cache, você tem um hit, o Arbitrator simplesmente retorna o hit e acabou. Ou seja, o seu DMA, que em teoria deveria acessar somente a memória, na verdade, ele sim passa pelo cache. A ideia do cara de usar DMA para validar que está ou não está em cache é falha, não funciona. Pelo menos, não funciona na arquitetura Intel. E aí surge aquela famosa piadinha, eu posso ter vários problemas, mas ARM não é um. em ARM não é coerente, em ARM não aconteceria isso, mas em plataforma Intel acontece. Então, o que acaba acontecendo? Não tinha como provar que a técnica do cara funcionava. Isso era 2011. Em 2015, surgiu uma ideia. Eu queria fazer esse ataque, só que eu queria atacar, mas imagina que você quer desenvolver o rootkit e você quer ter certeza que as pessoas não detectam. Eu tinha um problema, a técnica do cara em teoria funciona para fazer o rootkit, mas eu não sei se funciona de verdade, como é que eu vou fazer. Então, olha a teoria que a gente seguiu. Antes de mostrar a teoria, deixa eu dar algumas introduções aqui sobre como funciona a transformação entre o endereço virtual e o endereço físico na plataforma. Então, imagina que quando você tem um page walking, que é literalmente você recebe um endereço virtual, você tem que achar qual é o endereço físico relativo, você tem um hardware dentro da plataforma que faz esse page walking. Esse hardware, uma das primeiras coisas que ele olha, uma das coisas que ele olha é essa PDPTE, que é basicamente quatro possíveis entradas que indicam aonde começa a resolução para você encontrar qual é o endereço físico. Dentro desse cara, você tem o endereço físico que é apontado, o CR3 aponta para esse cara, então é um registrador que aponta para essa tabela. Essa tabela, ela simplesmente tem dois bits, ou seja, você pode ter quatro possíveis endereços dela, certo? E ela vai começar a navegação de páginas. Então é assim que funciona quando você acessa o endereço virtual e o hardware tem que descobrir qual é o endereço físico. Dentro desse cara, esse primeiro elemento que é esse PDPTE, ele tem um bit que é o bit de disabling. Você consegue simplesmente desabilitar essa entrada. Se você desabilita ele, todas as outras páginas que ele endereça estão desabilitadas. Então, por que é importante saber disso? Porque a gente pode criar uma teoria. Então eu acho que é legal, quando você quer provar alguma coisa, você começa com uma teoria. Se a gente teorizar que esse hardware que faz a navegação, que tenta fazer essa resolução de endereços, não usa o cache, se a gente criar essa teoria, por que não usa? Porque se ele usar o cache, olha que legal, você coloca um endereço nesse PDPTE, faz o hardware usar ele, o endereço vai para o cache, você muda na memória e agora toda vez que você acessar aquele endereço, o hardware vai acessar o endereço errado, que é o endereço do cache. Então você consegue atacar também a plataforma. Então eu criei a teoria de que ele não deve usar o cache, certo? Só que eu precisava provar a teoria. Se ele usar, eu ganhei, porque eu consigo atacar de uma outra forma. Se ele não usar, o que eu faço? Eu crio uma prova. Então qual que é a prova? Basicamente, eu desabilitei interrupções, desabilitei todas as CPUs para ter certeza que eu sou o único cara acessando. Eu tenho certeza que os PDPTEs estão marcados para passar pelo cache, porque eu quero provar se ele usa ou não o cache. Eu invalido o cache, ou seja, não tem entrada nenhuma no cache. Isso quer dizer que qualquer acesso que eu fizer vai parar no cache. Eu acesso esse PDPTE, ou seja, se ele usar cache, ele vai ter que parar no cache, porque eu acessei aquele elemento. Certo? Então ele entrou no cache. Aí eu mudo o bit de presente dele na memória. Eu falo que ele não está presente, que é aquele bitzinho 0 e 1. Como eu mudei e como o dado necessariamente está no cache, eu sei que eu mudei no cache. Certo? Eu sei que eu mudei no cache. E aí eu simplesmente começo a acessar a memória randomicamente de forma a não fazer ter um eviction do cache. Ou seja, eu acesso menos do que cabe naquele cache. Olha que legal. Se o sistema crachear é porque ele está usando o dado no cache. Porque o bit no cache está como não presente. Se o sistema não crachear nos acessos de memória, é porque ele está usando o de memória. Porque ali na memória continua como presente. E com isso eu consigo provar que o assincronismo foi criado. Deu para entender? Básico, certo? Legal. O código é open source, tá? Só para falar. Beleza. Olha que interessante. Aí começam aqueles comportamentos que você vai descobrindo. Se você chamar um invidê que em teoria deveria invalidar o cache, ele não faz um writeback na memória que ele deveria fazer. Ele deveria, mas ele não faz porque sabe-se lá por quê. Ele simplesmente não faz. A prova é a mesma coisa, só que agora você coloca um invidê no final. Por quê? Porque agora ele deveria escrever na memória e necessariamente o sistema deveria crachear se não tinha cracheado antes. E ele não faz. Ele não cracheia. Certo? Por quê? Porque o invidê não faz o que deveria fazer quando você está nesse modo. Bem legal, né? Como você consegue provar coisas de certa forma mesmo usando o software. E isso são coisas que o hardware não te explicou que faz ou que não faz. Então, se você olhar o algoritmo do cara do frozen cache, então o que ele fez? Ele invalidou o cache, ele acessou, ele marcou aquela memória RAM como dando hit no cache, e aí ele desabilitou o cache, e aí ele acessou. Olha que interessante, o algoritmo dele está errado. Olha que legal, o algoritmo do cara inverteu o passo 5 e o 6. Quando ele está acessando no passo 6, vocês percebem que ele está acessando, mas no passo 5 ele desabilitou o fio do cache, ou seja, ele desabilitou colocar dados no cache. Então, o passo 6 não deveria estar colocando coisas no cache. Por que que está colocando? Está lendo da memória, mas está indo para o cache. Ele quis criar isso assim, que ele quer que fique só no cache, porque ele vai tirar depois da memória. Como pode estar colocando? Aí entra aquelas coisas que eu falei que são micro-arquiteturais. Quando ele chamou o WB-Invid, ele estava limpando o cache. O que acontece é que a instrução WB-Invid, se você olhar no manual dele, eu já vou colocar esse comentário, mas se você olhar no manual da instrução, ele fala assim, essa instrução demora um tempo randômico para completar, mas ela retorna imediatamente. Ou seja, a instrução retorna, você mandou limpar o cache, a instrução retornou. Quando ele parou o cache e fez o move para o cache, deu hit no cache. Quando você está nesse modo de no-fill do cache, se você dá hit, ele ainda assim atualiza o cache, apesar de você ter falado para não atualizar. Então, olha que legal, porque a instrução não completou ainda, e é um código em assembly sequencial, a instrução WB-Invid não completou, os dados continuam no cache. Quando ele deu o move, ele deu o hit nos dados no cache e atualizou. Por isso que o código dele funcionava, mas, na verdade, está errado. E olha que legal, que é o problema de você ter assumptions. Se você não tivesse, se alguém não tivesse parado para provar o código, o que acontece se você pegar exatamente esse mesmo código, que é o open source, e implementar no seu sistema, mas antes desse move, você colocar algumas outras coisas para o seu código fazer? Ele não vai funcionar. Você vai achar que você está seguro, você vai achar que os dados estão só no cache, mas não estão na memória principal, mas não é o caso. Então, olha que interessante, como você assumir coisas é perigoso. O código que funciona, em teoria, está perfeito, mas só porque o cara assumiu uma coisa errada, uma coisa que o manual dizia, toma cuidado, simplesmente qualquer uso diferente desse código daria problema e poderia ser um plano de segurança nesse caso, porque a ideia dele era esconder a chave. Acabou aqui? Acabou? Beleza. Só um último comentário. Eu recomendo, quem quiser olhar algumas coisas de cache, dar uma olhada no código da BIOS Open Source, do core boot, tem um arquivo chamado cache as run, que é você usar o cache como se fosse memória RAM. Tem muita coisa legal lá, Open Source, eu recomendo dar uma olhada. A apresentação vai estar disponível, quem tiver perguntas e tudo mais, é só vir falar comigo também. Muito obrigado. Obrigado. Aplausos Obrigada.